E título é título, pode acreditar, título te credencia para situações de mais respeito dos jogadores, de outros dirigentes, até propriamente internamente do clube, um clube altamente politizado, então quando você passa na frente, você com certeza é mais respeitado. Bem-vindos ao Corte do Barbo, canal oficial de cortes do Barbacast, assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar o que você está achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. Como é que você chegou no Flamengo? Muita gente pergunta como é que você começou a ser dirigente no Flamengo, mas eu quero ir atrás. Você, pô, entrou de sócio, qual é a tua origem como rubro negro, cara? Eu sou da Zona Sul do Rio, né, perto, tive a infância perto ali do clube, frequento o clube há muito tempo. E é isso, tive a felicidade de ter tido, morei no Leblon, morador do Leblon, ali perto da Gávea, para quem não é perto aqui do Rio de Janeiro, que é de fora, muito perto, e é isso. E eu comecei o primeiro cargo que eu tive de diretoria no Flamengo, era no antigo Flabarra. O Flamengo teve um centro de treinamento, em que, se não me engano, foi em 96, e ali foi o meu começo ali, sempre tive, sempre gostei de futebol, sempre tive perto ali da política do Flamengo, e comecei ali, e esse foi o meu primeiro cargo. E dentro do futebol do Flamengo, foi em 2006, se não me engano, que eu fui convidado pelo presidente Márcio Braga, e pelo vice-presidente que era na época, estava assumindo o Kleber Leite, para poder trabalhar ali, e ali começou a minha trajetória em relação a ser um dirigente no Flamengo. Legal, está bom o nível aí, a altura, está bom, legal? Fecha só a porta aí, por favor, falar um pouquinho mais alto, mas não muito, assim está legal. Então você chegou, a primeira sua experiência como dirigente foi em 2006. Sim. Mas em 96, você falou que estava no Flabarra? Sim, sim, mas aí não era diretamente no futebol, né? Romário estava chegando lá. Então, como é que foi? Romário, foi... Vocês são amigos até hoje, né? Sim, eu tenho uma excelente relação com ele, sou grato a ele, ele que me fez a indicação... Ah, foi? ...como secretário de esporte do Rio, nas Olimpíadas, quando eu fui secretário de esporte. Enfim, eu tenho uma relação de muito tempo com o Romário, figuraça. figuraça, é um cara ímpar, jogou demais. Nossa. Eu acho que foi ímpar ali dentro da área. Feliz de ter conhecido ele já naquela época lá, quando chegou no Flamengo. Boas amizades, né? Sim, sim, eu sempre tive boa relação no futebol. Cara, 2006, o Flamengo volta de fato, né? Para o cenário nacional com a Copa do Brasil. Foi o meu primeiro título. Então, foi o seu primeiro título. Você também estava mais cabeludo, estava... Mais magro. Mais magro. Mas como é que foi essa época, cara? Porque era uma época ainda de vacas magas, né? Assim, o Flamengo entrou na Copa do Brasil, mas não entrou como favorito. Não, é... Longe de ser o favorito. Mas é, eu lembro. Longe de ser o favorito. O Flamengo, me lembro, que cruzou com o Atlético Mineiro, que estava na segunda divisão, mas tinha um timaço. Ali eu vi a primeira vez o Bruno agarrar. E sequer se tinha, se cogitava, dele ir para o Flamengo, assim, é uma curiosidade. Foi um jogo da Copa do Brasil. E o Flamengo foi avançando, avançando. O Vasco estava muito bem na competição. Sim. E aí teve a parada para a Copa do Mundo. E a final, as finais da Copa do Brasil ficaram para depois da Copa do Mundo. E o Flamengo soube aproveitar muito essa parada. A gente reintegrou, a gente trouxe um menino da base que estava com 18 anos, grande, forte, bonito. Que já estava despontando ali, simplesmente Renato Augusto. Pois é. E aí ele foi, ele encontrou, se encontrou com a delegação do Flamengo, que estava fazendo uma intertemporada em Manaus, se eu não me engano. E deu tudo certo. A gente voltou. O Vasco era o favorito, porque vinha melhor na competição. Mas deu tudo certo e ganhamos o Vasco na final. Título nacional. Título muito importante. Sim. Título muito importante. Importantíssimo para mim, que estava começando a estar ali, tendo relações, começando as relações no futebol, conhecendo as pessoas. E título é título. Rafael, pode acreditar. O título te credencia para situações de mais respeito dos jogadores, de outros dirigentes, até propriamente internamente do clube. Um clube altamente politizado. Então, quando você passa na frente, você é com certeza mais respeitado. Foi um título muito legal de ter conquistado. O Mansur, que trabalha no Globo, era o assessor de imprensa na época. Foi muito gratificante. E passa, passa rápido. Já tem aí 2006, 16... 16 anos. Já tem 16 anos. Cara, eu lembro que, óbvio, eu estava no Maracanã também, sou torcedor de arquibancada. Como você, a sua origem também é essa. Até onde eu sei, imagino que é isso mesmo. E o Maracanã estava voltando à reforma. Nem podia estar cheio, nem podia estar lotado. Tinha o negócio da skin. Tinha toda uma história. Eu lembro da expectativa de pegar essa final realmente. E teve essa mudança do Ney Franco. O que você lembra desse momento? Porque o Ney Franco até então era o técnico de Patinga, que estava fazendo uma grande campanha. Foi para a semifinal. E aí vocês também não foram só buscar o Renato Augusto na base, foram buscar o Ney Franco lá, né? Como é que foi essa mudança? O Flamengo, no jogo contra o Patinga, no Maracanã, logo após o jogo, com o técnico desclassificado, a gente convidou, o Kleber convidou, achou que deveria convidar o Ney Franco para assumir o corpo técnico na diretoria do Flamengo. Foi muito engraçado, você vê. Foi engraçado, você vê. O Flamengo se classifica para uma final e contrata o técnico perdedor da semifinal. Enfim, é muito louco, mas deu certo. Deu certo. O Flamengo se preparou muito bem na temporada e deu tudo certo. Foi campeão aí, campeão da Copa do Brasil, um título nacional em cima do Vasco. Doze anos depois. O Euíco era o presidente do Vasco. Sim, foi muito importante para o Flamengo. Título nacional é título nacional. Sim, sim, e Copa do Brasil é importante para caramba. Tanto que... É o único título que eu não tenho como vice-presidente. O único título que eu não tenho. Estou me enganando. Sim, mas assim, eu tive a oportunidade de passar na frente alguns títulos e o único que me falta como vice-presidente, eu tive em outra conjuntura, era um outro Flamengo, eu era diretor de futebol, que era diferente, a estrutura era diferente, mas foi muito bom. Pô, foi bom demais para a gente como torcedor também, foi muito bom. A galera está aqui mandando mensagem, a gente vai ler, viu? A gente vai ler. Calma, galera, vai falar sobre tudo. Inclusive sobre... Sem tempo aqui para parar. É, o Catavento, essa que é a vantagem de ser amigo do Marquinhos. Daqui a pouco o pessoal ali, a equipe está grande. Eles agoniam. Daqui a pouco, dá bem que tem um vidro, está vendo? Tem um vidro que é... O Michel ali, o Diazul ali já começa, vai acabar. Segura, hein? Segura, hein? Olha, eu estou há anos tentando isso aqui. Inclusive a gente tem uma passagem curiosa, eu e você na época do marketing, eu no marketing, você no futebol, e o Rica Perrone, lembra? Com o Pirulito. Eu lembro, é verdade. Eu não posso nem falar essa história. Se contar, ninguém acredita. Não, pô, agora é hora de falar, pô. O que você lembra disso? Eu estava precisando do contato dele. Fui de um lado, fui de outro, quem é que tinha o contato? Por incrível que eu pareça, você. Por incrível que eu pareça, você. Eu estou remetendo aí a... 2010. Calma aí, não sai do vídeo ainda não, que não acabou. Eu tenho um recado para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no Barba Cash, o nosso podcast, para você assistir a esse e outros vídeos, beleza? É nóis, estamos juntos e eu fui. Obrigado.